E ontem foi muito especial para nós. Todo dia 8 de março é especial, mas ontem foi muito especial porque é o primeiro 8 de março que a gente faz depois de quatro anos sem Bolsonaro. E a gente tem que lembrar que nós ganhamos essa eleição pelas mãos das mulheres. Foi majoritariamente o público feminino que votou em Lula. Então, isso diz muito para a gente. E ontem teve uma celebração no Palácio do Planalto, um ato, que foi para exatamente reafirmar o compromisso do governo, o compromisso do presidente Lula com a luta das mulheres. Teve a criação do Ministério da Mulher, que já foi importante como resgate, e uma série de ações que foram divulgadas ontem mostrando esse compromisso.